Uma lei sancionada hoje vai aumentar a mistura de biodiesel ao óleo diesel comercializado no Brasil. O objetivo é que o biodiesel chegue a 15% da composição do óleo diesel. Vamos saber os detalhes agora ao vivo com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Olá, Renata. Boa noite. Hoje são adicionados 7% de biodiesel ao óleo diesel. Agora, esse percentual será de 8% a partir de março do ano que vem, chegando a 10% em até 36 meses. A lei sancionada hoje pela presidenta Dilma Rousseff ainda permite que o percentual chegue a 15% se testes e ensaios em motores validarem a mistura. Segundo a presidenta Dilma Rousseff, além de proteger o meio ambiente, a iniciativa vai beneficiar todo o país. Todos nós ganhamos com isso. Ganha a agricultura familiar, ganha a agricultura comercial, ganha as indústrias produtoras, as usinas produtoras de biodiesel, ganha o consumidor no Brasil e ganha o meio ambiente. Ao ganhar o meio ambiente, ganha toda a população brasileira. E espero que nessa flexibilidade de combinação, nós tenhamos também preços mais baratos para o combustível. O aumento do uso do biodiesel faz parte das metas brasileiras da COP21 para ampliar a participação de fontes renováveis na matriz energética. Atualmente, o biodiesel brasileiro é feito a partir da soja, do sebo bovino e do óleo de algodão. A expectativa do setor, da indústria e cadeia produtiva é que o mercado de biodiesel dobre com a iniciativa. É o que explica o presidente da Associação de Produtores de Biodiesel do Brasil, Erasmo Batistela. Essa medida praticamente dobra o mercado de biodiesel no Brasil. Quando nós saímos de 7% para 10%, o crescimento é de 3%, mas no mercado geral ele é maior. Então, nos próximos 3 anos, nós, indústria e cadeia produtiva, teremos a responsabilidade de dobrarmos a produção de biodiesel no Brasil. Com a mudança, nos próximos anos, o Brasil deve se tornar o maior produtor e também o maior consumidor de biodiesel do mundo. Renata. Obrigada pelas informações, Carolina. Obrigada pelas informações, Carolina.